Nós trouxemos essa notícia ontem, na madrugada de quarta-feira, na noite de quarta-feira, três médicos foram assassinados na Barra da Tijuca, foram executados, foram mais de 50 disparos nesses três médicos que estavam no Rio de Janeiro para participar de um evento, um congresso nacional de ortopedia. A informação que foi divulgada ontem pela Polícia Civil é de que um deles teria sido confundido com um miliciano. Isso teria lhe custado a vida e também a vida de seus colegas. Nós temos um VT, nós temos uma reportagem sobre esse assunto, nós vamos acompanhar agora. A principal linha de investigação do ataque a tiros na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que resultou em quatro médicos baleados, sendo que três morreram e um está hospitalizado, é que o crime foi por engano. Segundo a polícia, uma hipótese é a de que traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Jacaré-Paguá, que se parece com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro Almeida. É Perseu que aparece com a camisa do Bahia na última foto tirada pelo grupo de colegas. Segundo essa linha de investigação, o alvo seria Taylon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Taylon chegou a ser preso em uma operação no fim de 2020. Taylon mora perto do quiosque onde ocorreu o crime. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver um dos atiradores voltando para conferir o Perseu, já baleado. Outras linhas de investigação, no entanto, ainda não estão descartadas. A Polícia Civil de São Paulo foi ao Rio de Janeiro auxiliar a Polícia Carioca na investigação. O governador pediu todo o empenho da nossa instituição. A Polícia Civil hoje do estado do Rio de Janeiro está à disposição do doutor Henrique Damasceno para que esse crime não fique impune. A Polícia Federal, desde as primeiras horas, está atuando em apoio, em cooperação com a Polícia Civil. E todos os recursos necessários e materiais que foram julgados necessários, a Polícia Federal está à disposição para colaborar nesse caso. Os três médicos mortos no ataque eram Diego Ralf de Souza Bonfim, de 35 anos, e era irmão da deputada federal Samia Bonfim, do PSOL. Ele chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada no Hospital Lourenço Jorge. Marcos de Andrade Corsato tinha 62 anos, ele morreu na hora. Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, também morreu na hora. O médico Daniel Proença, de 32 anos, que sobreviveu ao ataque, passou por uma cirurgia ortopédica nas pernas. Ele apresenta estado de saúde estável. Daniel foi atingido por três tiros. A informação atualizada sobre esse caso é de que dois dos suspeitos de terem participado desta execução teriam sido encontrados mortos. A polícia teria encontrado os seus corpos no Rio de Janeiro. Nós vamos daqui a pouquinho conversar ao vivo com o jornalista Renato Castro, direto do Rio de Janeiro. Ele vai trazer informações atualizadas para a gente aqui na TV e Rádio Jornal, informações sobre a repercussão desse caso no Rio de Janeiro. Se isso afetou também, até mesmo já vem afetando a economia do Rio, em relação à redução de número de turistas. A movimentação que passou a se gerar em torno deste caso. São 7 horas e 19 minutos. Você segue acompanhando o Notícias da Boa na apresentação de Hélder Felipe. Já está conosco? Pronto, já vou chamar então o Renato Castro. Renato, bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Muito bom dia, Hélder. Muito bom dia. Vou ser ligado aqui nesta manhã. Hélder, mais uma vez, o Rio de Janeiro é palco de uma grande barbárie. Várias, dessa vez, o assassinato de três médicos ontem na Barra da Pijuca, se deixando o ontem gravemente ferido. Além de distriação, era que os médicos foram assassinados por engano. Agora, pela manhã, a polícia encontrou quatro portos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, estando ligados ao crime ocorrido ontem na madrugada na Barra da Pijuca. O endereço de estar em algum miliciano é justamente na Avenida Lúcio Costa, onde ocorreu o crime. A polícia investiga que uma pessoa de um grupo sentado informou a localização dos assassinos. A polícia já sabe que houve uma reunião, uma vila cruzeira na Zona Norte do Rio, que apura informações de que, no encontro, participantes do crime teriam passado informações do qual ocorreu esse tipo de julgamento. Os investigadores já sabem que, ontem à tarde, uma reunião foi finalizada e acabou causando hoje a morte desses quatro elementos envolvidos na participação dos assassinatos dos médicos. Ainda segundo a informação da polícia, pelo menos três deles foram decididos julgados e executados pelo Tribunal do Tráfico. Lideranças do Comando Vermelho estariam contrariadas com a repensão, já que, em um tempo, acabaram mortos. Muito bem. Então, Renato Castro, a gente percebe a existência desse poder paralelo, que é ter um braço no tráfico de drogas, tem um braço também das milícias presentes no Rio de Janeiro. De que forma isso está impactando negativamente e que já está sendo sentido pelo próprio Rio em relação ao número de visitantes? Houve uma queda, houve uma diminuição, os turistas estão mais temerosos? Imagina, você está na praia, consumindo uma bebida, se divertindo ali com amigos e, do nada, você poder ser confundido com um miliciano? Que situação? A repensão no Rio de Janeiro ontem foi bastante grande. Agora, o movimento nas praias cariocas, principalmente na zona sul e na zona oeste, onde ocorreu o crime, não chegou a ser acessado. Até porque, para ter um exemplo aqui, a Rio Innovation, um exemplo de sustentabilidade na cidade, e não houve empate sobre o fato ocorrido na madrugada da última quinta-feira. A preocupação da rede de hotelaria era que o movimento fosse cair para esse fim de semana, mas, até o momento, isso ainda não aconteceu. Muito bem, Renato Castro, muito obrigado pela sua participação conosco, trazendo informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Obrigado, bom dia, ótima manhã a todos.